E eu dei que foi aqui pra chão É Bora ver, gente, será? Será que tem algum peixe? Até agora deu nada Esses buracos aqui são os bichos que passam e falham Isso Jacaré Opa Opa, um peixinho aí Nossa, tem um ar Qual é, Pablo? Esse daí Esse aqui é uma branquinha Para um pouco Isso Obrigada Cuidado Eles são lisas, então tem que ter bastante cuidado Olha Mais em seguida Graças a Deus A gente não está numa época muito boa Mas graças a Deus que hoje deu Não, desculpa, essa daqui na verdade é a Salema, gente É Isso daí é Salema Esse outro que tu tirou é? É Salema também Tem um carazinho, já li É conhecido como Salema e peito de aço Isso Mais Salema Cuidado Cuidado Olha Meu Deus Tem uma piranha, gente Piranha tem Isso daí é o jaraki que ela vai tirar Isso aqui tem que tomar Cuidado Porque ele tem uma galinha, né? Sim Tem até uma faca A gente trouxe Se quiser para bater Vou tirar a galinha dele Deixa que eu pego E a tardezinha está Está rendendo, né? Sim E o bom é que aqui perto de casa Que a gente coloca E consegue pegar esses peixes, né? É É um pouco difícil, mas Deixa eu só virar aqui Porque eu achei a posição Talvez isso possa ajudar Sim Eles ficam muito enroladas Assim A piranha A piranha está super brava Interessante que eles pegaram Tudo um próximo do outro, né? Geralmente não é assim que acontece, né? Eu acho que a gente estava passando Em carro do meio Geralmente E a gente não veio tirar a merce também Porque foi para a roça Chegou ainda agora Na verdade, nós chegamos ainda agora É, às vezes não é fácil, gente Está tirando Tá tirando É? Então, todo o outro É, digamos É, às vezes não é fácil Porque quando você ficou